Seja aqui ou nos Estados Unidos, o cenário é o mesmo, a colheita não espera. A agricultura americana, doutor, enfrenta aí uma crise trabalhista há décadas, né? Exatamente. Nós temos visto uma migração dos trabalhadores do campo, americanos, que acabam tendo aí o sonho americano de ir para a cidade e tentar uma vida um pouco melhor, e tentar fazer faculdade, e tentar uma carreira um pouco diferente. Isso já é uma tendência que nós temos percebido nos últimos 25 anos, e o número de cidadãos americanos no campo tem diminuído consideravelmente. E, obviamente, para tentar atender esse tipo de demanda e não ter qualquer tipo de impacto dentro das colheitas americanas, dentro do setor agro-americano, foi criada aí a possibilidade de trazer trabalhadores sazonais para períodos sazonais durante essas épocas de colheita, trazer esses trabalhadores de outros países. Hoje, China e Índia dominam absurdamente esse número de aplicações desse tipo de processo, mas os brasileiros não ficam muito atrás, não, e tem cada vez mais se colocado dentro desse mercado. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o emprego no campo caiu 75% nas últimas décadas. Logo, uma oportunidade para os migrantes, inclusive. Eles representam a maioria dos trabalhadores no campo. Doutor, nesse caso, o visto pode ser o H2, que seria aí para serviços temporários? Exato. Nós temos aí o H2, nós temos toda a relação de H, que vai até o H4, mas que é para dependentes de H. Mas, nesse caso específico, nós falamos do H2B, que é muito comum aqui, quando ele vem aqui para a área agro, onde ele vai fazer esse trabalho sazonal. Lembrando que, para a aplicação desse processo, o trabalho tem que ser sazonal, mesmo que a colheita seja durante o ano inteiro, a reposição do funcionário americano, a reposição do trabalhador americano, ela deve ser sazonal. E a pessoa que está contratando, seja a fazenda, seja a cooperativa, ou o que for, precisa demonstrar que aquele trabalhador vem de caráter especificamente sazonal. E aí ele faz essa solicitação, cada empresa pode ter uma quantidade ali de trabalhadores que ela precisa repor, e ela vai fazer essa petição junto ao consulado do país de origem daquela pessoa, lembrando que esse é um visto de não imigrante, consequentemente, a aplicação é sempre consular, ele vai precisar passar por uma entrevista consular, e aí ele vem para os Estados Unidos com essa autorização de trabalho para poder suprir aquela necessidade momentânea. A documentação para a emissão desse visto, doutor, é diferenciada? Totalmente diferenciada, porque aí nós temos um sponsorship, nós temos aí um apadrinhamento, vamos dizer assim, da empresa ou da fazenda ou da cooperativa que está fazendo essa oferta de trabalho, essa empresa ou essa fazenda ou essa cooperativa vão fazer toda a documentação para demonstrar a necessidade da contratação daquele profissional, e aí eles vão fazer toda a solicitação do processo de visto. Do aplicante em si, ou seja, do beneficiário em si, que na verdade é o trabalhador, ele vai precisar exclusivamente do passaporte dele. Uma consultoria pode facilitar todo esse processo? Fazemos sim, na verdade o mais adequado é fazer através de uma advocacia, de um escritório de advocacia, que possa aí fazer esse tipo de petição. Lembrando que como se trata de uma petição extremamente complexa, onde você precisa fazer defesa, não é simplesmente aplicar baseado em uma oferta de trabalho, e nós estamos falando de um outro visto. Quando nós falamos de H, nós precisamos demonstrar alguns dos requisitos. Esses requisitos se baseiam basicamente na questão da necessidade, da não possibilidade de contratação de trabalhadores locais, documentados, americanos no caso, e da sazonalidade daquele tipo de situação. Um exemplo muito claro disso daí é a indústria da pesca, quando nós temos aqui na região de New Orleans. É muito comum fazer esse tipo de contratação de visto H para a indústria da pesca. Por quê? Ali a pesca é o ano inteiro, com exceção aí, obviamente, das épocas de furacões. Mas ali a pesca é o ano inteiro. Mas não dá para contratar de caráter por H, pelo visto H, não dá para contratar em caráter definitivo. Você precisa caracterizar sempre a sazonalidade. Mesmo que a pesca seja de caráter definitivo, o funcionário será sempre sazonal. Doutor, como você vê a questão política atual? Seria um bom momento para quem deseja trabalhar nos Estados Unidos, no setor agrícola principalmente? Essa é uma excelente pergunta. Se nós voltarmos lá para 2017, 2018, mais ou menos, o Donald Trump tinha tentado reaquecer a economia americana dentro da questão do desemprego, que já vinha demonstrando uma alta. Ele colocou um banimento que foi temporário dentro dos vistos H, M, J e L1. Eu acredito que dentro do visto J até ele acertou bastante, porque o visto J acaba tirando a possibilidade de contratação do jovem aprendiz, aquele que sai da faculdade, aquele que vai tentar a sua primeira vaga de trabalho no mercado. Ele acaba tirando um pouco desses jovens. Eu acho que ele acertou bastante nisso. Mas na questão do L e na questão do UH, eu acho que ele cometeu um grande erro. Tanto que choveram mandados de segurança, e principalmente das big techs, pedindo que fosse reinstituído o visto H, porque não tinha funcionário no mercado para ocupar aquelas vagas. Então, realmente foi concedido, isso acabou voltando, e esse banimento foi retirado, porque não tinha o menor sentido que realmente acontecesse da forma que ele tinha sido planejado. Não só não aqueceu o desemprego, não desaqueceu o desemprego, não criou mais vagas de emprego, como também acabou tendo um grande impacto no mercado, porque o americano não quer fazer aquele tipo de trabalho. Essa é a realidade. Ele busca outras possibilidades, outras oportunidades, e aquela área acaba ficando de escanteio para ele. E é uma oportunidade, obviamente, para as pessoas acabarem vindo para cá. Quais os estados que mais atraem imigrantes para o setor agrícola, doutor Daniel? Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos definir o que é H2 e o que é setor agrícola. Se nós formos pensar em qual é o estado que mais traz trabalhadores para o visto H, sem dúvida nenhuma é o Texas. Mas o Texas não traz especificamente para o departamento agro, para a área agro. Ele traz muito para a construção, para o paisagismo de condomínios que acabam sendo construídos, e eles precisam de trabalhadores sazonais para colocar grama, colocar uns coqueiros, fazer a parte de decoração e tudo mais. Tirando isso, vamos para a área agro. Nós temos aí, em primeiro lugar, Flórida. Depois, Califórnia. Califórnia é um grande contratador de H2. Carolina do Norte. Mas lembrando que a Carolina do Norte é um lugar que neva. Então, consequentemente, nós temos aí sim a questão da sazonalidade. Esses funcionários precisam estar muito atentos na época em que tem a colheita, porque logo na sequência já vem a neve. Nós temos a Louisiana, onde eu falei para você, que é a questão da pesca. Nós temos o agro e nós temos a pesca também. Nós temos a região de Nova Iorque, mas a região de Nova Iorque é muito específica, porque também é uma área muito fria. E quando nós falamos ali, temos ali não só a questão da preparação da terra logo no final do degelo, e imediatamente o plantio, e depois na sequência a colheita. Então, são duas temporadas totalmente distintas aí, que geralmente acabam gerando duas possibilidades de contratações aí distintas. Nós temos o Arizona, que acaba sendo também muito interessante, e outros estados, mas esses são os principais. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro.